Como usar tintura ou tonalizante sem usar a oxigenada? Podemos usar uma coloração sem oxigenada? É o que nós vamos saber hoje, depois de lermos essa mensagem. A Emanuele Franca fala assim, Bom dia, tenho 70% de cabelo branco, não quero mais usar oxigenada. Estou querendo usar tintura sem oxidante ou máscara matizadora. Quero colocar ele lilás ou roxo, apenas para cobrir um pouco o branco. O que você me sugere? Tinta com emulsão ou máscara matizadora? Obrigada, bom dia, meu cabelo é loiro na altura dos 7 ou 8. Bom Emanuele, tintura sem oxigenada não funciona. Você não vai conseguir fazer nada no seu cabelo com tintura sem oxidante. Às vezes as pessoas veem os meus vídeos onde eu explico como fazer a pré-pigmentação. Que você vai pegar a base pura, vai passar. Sem oxigenada. Em seguida, sem pausa, vai pegar a oxigenada com a mistura normal que você faz ali na sua tintura com a oxigenada. E vai pintar por cima para cobrir os cabelos brancos. Isso se chama pré-pigmentação. Mas por que que tem que fazer isso? Ou por que que essa técnica é boa? Porque você está colocando duas vezes o pigmento artificial e é o pigmento que vai cobrir o seu branco. É só por isso, tá? Então não é a tintura sem a oxigenada que está fazendo função ali. Enquanto eu não colocar a tintura com a oxigenada em cima, de novo, tudinho, não vai funcionar. Por isso que não tem pausa. Por isso que eu falo sem pausa, sem pausa. Porque tem que ter o oxidante. A química do produto só acontece quando nós misturamos os dois, tá? A água oxigenada com a tintura ou a emulsão reveladora com o tonalizante. Tanto um como o outro só acontece a química, a fusão, quando nós misturamos os dois, tá bom? Então não tem como usar uma tintura sem oxigenada. E também você falou ali, tintura com emulsão. O que é uma emulsão? A emulsão também é um oxidante. É uma oxigenada igual. Inclusive hoje existem marcas que estão colocando assim, ó. Emulsão reveladora de 20 volumes. Emulsão reveladora de 30 volumes. E na verdade, até pouco tempo atrás, as empresas que criavam o tonalizante, criavam a emulsão reveladora. É uma oxigenada de baixo volume. E tem emulsões reveladoras que são de volume mais alto do que as que são usadas com coloração normal, como a de 10 volumes, tá? Então cada marca vai criar o seu oxidante próprio para aquele tipo de produto. Quando eles criam uma emulsão reveladora, ou a gente fala que usa o tonalizante com emulsão reveladora, porque as emulsões, elas vão de 5 volumes até 15 volumes. Passando disso, é uma água oxigenada feita para clarear o cabelo. E não mais para fazer tom sobre tom, no caso, para ser usado com tonalizante, para neutralizar um tom, uma matização e tonalizante, certo? Agora, matização é uma palavra muito importante, que eu gosto muito de repetir aqui. Matização significa que o produto que você está usando tem uma matiz. Tem algo que vai dar cor. Então existe superclareadores, que é uma coloração super, super alcalina, forte. Ela é feita para clarear cabelos. Para clarear um pouquinho, vai depender de cada cabelo, tá? Mas para abrir. Quanto mais loiro é o tom criado, mais é criado para abrir, para clareamento. Eles são muito alcalinos. Eles têm pouco pigmento e muita alcalinidade. Esses superclareadores, às vezes, vem escrito matizador. E as pessoas pensam que ele só vai matizar. Não. Ele é um superclareador. Só que ele tem matiz, ele tem tom junto. Ele tem nuance junto. Então, um exemplo. 12.11. 12.111. Ele é carregado de azul, ele é carregado de cinza. Então, se você passar ele num cabelo que já está bem loiro, além de detonar mais o fio, porque ele é um superclareador, ele vai deixar o cabelo chumbado. Uma cor horrível, uma cor de chumbo, uma cor de rato. Nós temos que ter muito conhecimento nessas horas, tá? Tonalizante, eles vão do 1 até o 10. Passando disso, eles são superclareadores. Mas, voltando ali ao teu interesse, se você utilizar qualquer coisa que tenha química, uma coloração tonalizante, uma coloração sem amônia, enfim, você vai ter que usar com oxigenado. Senão, não vai funcionar. É, será a mesma coisa que não passar nada. Agora, se você quiser usar um matizador, que é uma máscara, uma máscara, um creme, somente um creme, que tem um pigmento dentro, aí você pode utilizar. Você pode utilizar o roxinho, você pode utilizar o prateado, você pode usar o azul, você pode utilizar a máscara matizadora que você acha bonito. Tem as roxinhas também, tem as lilás que você pode usar. Você vai numa loja que vende produtos para cabreireiros e pede uma máscara matizadora. Aí, a abertadora vai ver ali pra ti direitinho e você vai comprar aquela que você gosta. Mas ela não é química, tá? Você vai passar, ela resseca o cabelo também porque ela tem pigmento. Então, dá uma ressecada também. Mas, você não vai usar uma química. Você vai fazer apenas uma matização com máscara. Aí, tá certo. Aí, sim, eu acho que nós devemos chamar de matização e não usar um superclareador fortíssimo com nuance e chamar isso de matização. Isso não é e nunca foi e nunca será uma matização de verdade, tá? Ele tem matiz, ele tem nuance, fortíssima às vezes, mas ele é indicado pra você fazer um clareamento. Um cabelo que tá lá bem laranja, por exemplo. Você quer clarear meio tom, ele já vai ter nuance junto. Então, ele vai clarear aquele meio tom já dando uma outra tonalidade. Mas não é feito pra cabelos que estão extremamente porosos, extremamente claros ou até mesmo brancos. Existem, sim, algumas misturas que a gente pode fazer em cabelos que a pessoa quer assumir os brancos. Então, quer deixar o cabelo mais branquinho. Que são químicas aí dentro dos superclareadores. Que uma outra hora eu vou trazer pra você que tem interesse nisso. Mas hoje, pra responder a sua pergunta seria isso. Tá, minha querida? Então, se você for utilizar qualquer coisa que esteja dentro da colorimetria, dentro das colorações, dos tonalizantes. Você vai ter que usar a oxigenada pra funcionar o produto. E fora isso, então, que você tenha essa chance aí de usar, então, máscara matizadoras. Um beijo também, e tudo de bom pra você. Um beijo também, e tudo de bom pra você.